Oh, 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 bata ele caralho, bata ele caralho, isso é novo caralho, isso é novo caralho E eu vou, 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 lá Ih, mata esse cara no drill Hoje em dia, todo mundo quer fazer freestyle pra todo o Brasil Antigamente matava no drill, hoje geral tá querendo ser thriller Só que eu gosto de matar MC por MC, eu só seria o killer É o tipo de ataque que eu faço, eu cataço É agora que o beat voltando ao nosso, como é que eu laço? E ele falta, eu já sei, não se faz de uma forma que fala Mas não sou do tipo que pega o tempo, eu só pego as balas E grooves e balas, a rima é a história de sempre Às vezes os caras te vejam, dos de vermelho, saíram do mesmo ventre Sabe meu mano, é, por isso agora a rima tá pouca Tipo CJ com o ED, tá aí meu mano, pô gente é coca Vem, freestyle, 3, 2, 1 Os nome que eu faço é thriller, em seguida que você seria o killer Na minha frente você sabe que você é menino O que você sabe, você é um assassino em série E eu sou o lado de uma série de assassinos Vocês de você tá me entendendo, essa é a pista Mano, eu vou arrumar tudo mais que você pensa Mas do mesmo jeito é mais do que você acredita Na verdade eu sou um caçador de recompensa E hoje a recompensa é sua cabeça Porque pro Kael ela vai ser o troféu Sim, eu matei o Pedrinho, ele vai perder pra mim E vai alcançar o céu Só que na verdade você sabe que não se envolve Se quer um verso, o meu é um revolve Eu falei que você é pro céu Porque viveu o inferno na batalha do nove Não, você se sente que eu peguei dela Mas eu te levado, então pode soltar o drink E eu vou começar Faço, freestyle de fato Até porque eu me escabonarei que não quer soltar mais eleição Tá, essa é a verdade Por isso sabe que eu já começo Pego o último de certo Até porque é pra você só um retrocesso O sucesso é uma direção A minha vida e você fica no chão Vacinado contra vacilão Contra ele estou na contramão O que você me entende por isso? Agora essa é a rinha Contra ele estou na contramão Sobre mão, o peso tá na minha Tá bom Até porque você vai ciscar igual de uma galinha Enquanto eu faço esse peço Não ciscando meu terreiro Porque essa aqui é a rinha Não é que falta o ar Vou parar pra respirar Olhar dentro do seu olhar Sente muita rima A gente tem que parar a mandar Já que é uma troca Sabe que eu recheio Pedrinho na minha frente não faz feio Bora ver se você tem rima aqui pra tocar Porque hoje eu vim de pente cheio Não, não, veio de pente cheio Por isso que eu te falo Mano, você é o veneno Mas não morre quem tá alcançado Só morre quem tá devendo Por isso que eu te falo Por isso que agora é improvisada Esse cara é o reflexo da cena de hoje Só drop e uma forçada Para Isso tá chato pra caralho Há muito tempo um ataque secuzão E ele falou pra mim Que ele era vacinado contra um vacilão Mas por isso que agora é Você é um vagabundo É Vila Velha dominando o mundo A gente é contra vacilão A gente vai cobrar junto Você tá entendendo como é? É por isso que você é vagabundo Igual eu falei antigamente Vila Velha era excluída Hoje em dia faz sim pra todo mundo Bate palma aí rapaziada Bate palma aí Bate palma aí Sem mais delongas Quem finalizou foi a minha esquerda Pedrinho Quem acha que deu 2x0 Pedrinho faz barulho Diferentemente Quem acha que deu a gama no Kael Faz barulho Quem acha que nos critérios Deu um empate E merece um terceiro round Faz barulho Pequena dúvida entre Kael E o terceiro round Quem acha que deu Kael Faz barulho Quem acha que deu o terceiro round Faz barulho Quatro bandas de duas e mais de De-de-de-de-de-de Deixa pra lá Já vem com a mão pra cima Todo mundo levanta a mão Levanta a mão E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hiper Hiper E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hiper Grita hiper E se tu ama essa cultura Bata ele carai Bata ele carai E se é 9 carai E se é 9 carai Go, 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 go Yeah, yeah, yeah Grita hiper 3, 2, 1, 3, 2, 1 É o terceiro round Com a primeira rima Porque no meu sangue Corre adrenalina De pé, de pé, de pé De pé, de pé Rimando quando o pé Me dá tédio, tédio E dá tédio, tédio Mas Tem gente que rima há muito tempo E mesmo assim ainda Tá com o freestyle médio Prédio, prédio Rima, rima E castelo a castelo Mas, de pé, de pé De pé, de pé Eu vi meus manos Querer pular da ponte Não, agora é sempre Vim pro amarelo Por isso se é freguês É legal falar contra isso Fora desse mês Você não entendeu Então se manter viva Porque a nossa luta toda Ela é coletiva Fora desse mês A luta é toda coletiva Por isso que eu falo A rima é pelo lodo Eu falo pela vida coletiva Eu vou pelos mano Que tá tentando se matar o ano todo Me mata o ano todo E é por isso que na minha frente Cê dá falha É porque eu tento me matar o ano todo Mas eu ressurgi quando eu vi nessa batalha Você ressurgiu quando eu vi nessa batalha Por isso eu falo A batalha é meu universo Todo MC ressurgir em cada batalha Eu tô morrendo e nascendo Verso por verso E é por isso que agora eu vou te explicar É porque não percebeu que o beat parou Enquanto meu coração bateu Eu nunca paro de rimar Eu gosto desse cara Ele rima no BPM Por isso eu falo Você perdeu MC Que é MC Vai cerimônia Hoje o Chapola correu Tem que ligar o negócio do mic aí Eu também queria ser o Chapola por um dia Aê, preciso dar atenção de vocês Tá funcionando? Não Beleza Vem a minha esquerda o Pedri Quem acha que deu Pedri Faz barulho Diferentemente quem acha que deu meu mano Agora o Kael faz barulho Ok, ok Chuta o homem é franquio